Você é daqueles que está sempre ocupado e se enxerga pouco produtivo? Sente que o seu tempo está sendo sequestrado diante de uma avalanche de compromissos e responsabilidades e tem bastante dificuldade de dar conta de tudo? Se você está passando por essas dificuldades, então os conceitos desse livro, Essencialismo, podem fazer muita diferença. Confere aí esse resumo. O livro Essencialismo, A Disciplina da Busca por Menos, ou Essencialismo, The Disciplined Pursuit of Less, foi publicado originalmente em 2014. O livro busca ensinar a ser melhor fazendo menos coisas. Ele é dividido em quatro partes, apresentando soluções práticas que te ajudam a eliminar tudo o que atrapalha a ser produtivo e eficiente. Esse livro atingiu o patamar dos best-sellers pela New York Times e foi recomendado por outros autores e empreendedores de sucesso, como Ray Hoffman, co-fundador do LinkedIn. A edição completa desse livro está disponibilizada no nosso blog e nosso artigo. Lá você tem um link onde você pode adquirir a obra completa. Greg McCow é autor e consultor de gestão. Já deu palestras em empresas como Apple, Google, Facebook, Twitter e LinkedIn. Além disso, é um dos principais redatores do blog do Harvard Business Review. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Com formação acadêmica, possui MBA em gestão em Stanford. As práticas sugeridas pelo autor são úteis para qualquer pessoa que deseja ser mais produtiva, eficiente e planeja ter um melhor gerenciamento do tempo e das suas atividades. Além disso, poder ajudar também as pessoas com dificuldade de identificar as prioridades da sua vida. As ideias principais desse livro, três pontos-chave são Primeiro, não podia ser diferente, menos é mais. Segunda ideia principal, poucas coisas são realmente essenciais na sua vida. E terceira, a criação de uma rotina é importante para que você consiga focar apenas no que é essencial. Nesse resumo, nós vamos apresentar as quatro partes principais do livro, explicando as ideias do autor sobre cada uma delas. A primeira parte é a essência. Vamos lá? Nessa primeira parte, o autor define o que é o essencialismo e mostra a mentalidade necessária para praticar essa disciplina. O autor explica que, para ser um essencialista, precisamos substituir as falsas suposições. Eu preciso fazer. Isso tudo é importante. Eu consigo fazer os dois. Pelas três verdades fundamentais do essencialismo. São elas, eu escolho fazer. Apenas algumas coisas realmente importam. Eu consigo fazer qualquer coisa, mas não consigo fazer todas. Essas são as três verdades fundamentais do essencialismo. No livro, o autor dedica um capítulo para falar sobre cada uma dessas expressões. A seguir, vamos ver a ideia principal por trás de cada uma delas. Primeiro, o poder da escolha. De acordo com o autor, o primeiro passo é reconhecer que você tem uma escolha. Quando nós esquecemos essa possibilidade, ficamos à mercê das escolhas de outras pessoas. Por isso, um essencialista é alguém que valoriza o poder da escolha. Poucas coisas realmente importam. Muitas pessoas não conseguem entregar seu desempenho máximo, pois acreditam que tudo é importante. Por isso, é importante investir algum tempo para avaliar suas opções. Com essa avaliação, um essencialista consegue separar aquilo que é vital, normalmente são poucas coisas, daquilo que é trivial. E depois do poder da escolha e de entender que poucas coisas importam, o terceiro fundamento é o trade-off, a capacidade de você escolher entre as opções. Quando encontramos uma escolha difícil entre duas coisas que desejamos muito, normalmente, nossa vontade é de fazer as duas coisas, o que muitas vezes dá errado. Nessa situação, um essencialista não se pergunta como ele pode fazer as duas coisas, mas decide qual delas ele consegue crescer mais, qual delas ele vai obter o melhor resultado. Com essa reflexão, ele consegue julgar aquilo que lhe dará a maior oportunidade e focar naquilo, ou seja, concentrar apenas no que é essencial. Então, esse é o overview da essência. A segunda ideia principal do livro é a parte de explorar. Nesse segmento, o autor descreve cinco práticas que devem ser utilizadas para diferenciar aquilo que é realmente essencial. Vamos a elas. Primeira parte, escape. Atualmente, a nossa vida é muito corrida, não é mesmo? Frequentemente, nós temos a percepção de que não temos tempo para nada, muito menos para pensar na vida. Nesse capítulo, o autor toca justamente nesse ponto, a importância de parar um pouco e pensar. O que ele sugere é investir o máximo de tempo que for possível, e não atrapalhar suas tarefas, é claro, para escapar da correria do cotidiano e se concentrar em ler, pensar sobre a vida e sobre as suas estratégias. Segundo ponto, olhar. A lição principal desse capítulo é básica, porém fundamental. Devemos deixar de focar excessivamente em pequenos detalhes e ter uma noção de um panorama geral. Para isso, o autor sugere algumas dicas. Primeiro, mantenha um diário para registrar e analisar a sua vida. Segundo, explore o problema na prática. Assim, será mais fácil avaliar a sua causa. Terceiro, preste atenção em detalhes anormais, em situações que a gente chama outliers, causas especiais, situações fora da curva. Terceiro ponto sobre esse overview de explorar é divirta-se. De acordo com o autor, a diversão deve parar de ser encarada como uma negligência das suas responsabilidades. Ele explica que a diversão é essencial para a gestão do estresse. Como consequência, também influencia na sua produtividade, criatividade e qualidade de vida. Ou seja, faz parte da matriz essencial da sua vida, a diversão. Por isso, você deve se permitir alguns momentos para divertir e comemorar. Quarta recomendação, turma e se recupere. O autor deixa claro que o maior ativo que nós temos somos nós mesmos. Seja para contribuir com o mundo ou para contribuir com as nossas próprias vidas. Por isso, a gente tem que proteger esse nosso ativo fundamental, a nossa saúde. O essencialista entende que uma hora a mais de sono representa várias horas de alta produtividade. Por isso, trata o sono como algo essencial. Além disso, uma noite bem dormida aguça a criatividade e permite que os mais altos níveis de contribuição sejam alcançados. E o quinto e último ponto, selecione. Durante esse capítulo, o Greg trata da regra dos 90%, utilizada nas tomadas de decisões mais importantes para você. O seu funcionamento é muito simples. Você deve dar uma nota para cada opção. Aquelas que estão abaixo de 90%, você deve rejeitar. Dessa forma, você evita ficar agarrado com opções medianas. Ao encontrar uma nova oportunidade, o autor recomenda a seguinte análise, a seguinte reflexão. Primeiro, escreva em um papel qual a oportunidade está sendo oferecida para você. Por exemplo, dar uma palestra em um evento. Segundo, abaixo, decida três critérios pelos quais a oportunidade deve ser aprovada para que você comece a considerá-la. Exemplo, critérios. Eu vou dar palestra para um público de mais de mil pessoas. Ou, os custos de transporte são pagos. Ou, a alimentação vai ser arcada pelo evento. Ou, o valor da remuneração vai ser X. Quais são os seus três critérios de decisão? E por fim, escreva o critério ideal para a oportunidade ser aprovada. Ou seja, diante dos critérios que eu mensurarei, qual é o meu target? Qual é o meu objetivo? Por exemplo, 5 mil pessoas assistirão a palestra e você receberá um bônus sobre o resultado. Segundo o autor, você deve aceitar uma oportunidade que passe por todos os seus critérios iniciais e por, no mínimo, dois critérios ideais. Dessa forma, você vai conseguir separar quais são as oportunidades que vão trazer grandes benefícios e quais são as oportunidades que não são tão essenciais assim. Overview da terceira parte, eliminar. Na terceira parte do livro, o autor mostra como eliminar tudo aquilo que não é essencial. Assim, a gente pode aumentar o nosso nível de contribuição com atividades que realmente vão agregar valor e que realmente importam para os seus resultados. Separamos para você três aspectos que vão ajudar você a esse processo de eliminação. Primeiro deles, a força do não. É comum nos encontrarmos em situações em que concordamos com algo por obrigação ou apenas para evitar conflitos maiores. Nesse caso, o autor explica que um essencialista deve dominar a arte de avaliar a situação e, se for o caso, falar não de maneira respeitosa e eloquente. Essa é uma das habilidades mais importantes do livro e também uma das mais difíceis de ser aprendida. Steve Jobs tem uma frase muito importante que ele fala, ter foco é saber dizer não. E ser essencialista é ter foco, foco de fato no que é essencial. É claro que, para isso, você tem que aceitar que nem sempre você vai ser a pessoa mais popular. Principalmente em ambientes e contextos que as pessoas não estão muito acostumadas a receber o não. Por isso, é muito importante ter posicionamento nessa decisão, mas também ser muito cordial, cortês e respeitoso ao passar esse tipo de informação. Segunda ideia principal dessa etapa de eliminação do que não é essencial são as armadilhas do comprometimento. Você já continuou a investir esforço e tempo em um projeto decadente? Muitas vezes as pessoas se negam a admitir que cometeram erro e seguem comprometidos em um projeto fadado ao fracasso. Por isso, é muito importante saber também a hora de sair de um projeto. A hora de entrar é muito legal e todo mundo avalia bastante, mas a hora de abortar uma missão é fundamental também. O essencialista, por outro lado, não vê o problema em admitir o erro e redirecionar o tempo e esforço para um projeto mais produtivo. É sempre importante ter humildade e análise crítica para constantemente avaliar se as ações daquele momento estão te levando aos seus objetivos finais. Para evitar cair nessas armadilhas de comprometimento, vão algumas dicas aí. Primeiro, não supervalorize os seus próprios projetos. Sempre pergunte, se eu não estivesse envolvido, quanto esforço eu faria para entrar nessa atividade agora? Segunda dica, não pense que desistir de algo falho seja desperdício. Melhor pular agora do barco do que pular com ele mais afundado. Tem que saber a hora certa de sair de uma situação. Terceiro, peça a opinião de alguém neutro, de alguém imparcial, de alguém que está de fora, que não vai ser influenciado pelas emoções da participação. E quarto e último, admita a falha para começar a ter sucesso. Se você fizer uma busca na biografia dos empresários de sucesso, das grandes empresas, a maior parte falhou algumas vezes durante o processo de crescimento. E isso faz parte do processo. É importante a gente compreender isso e aprender com cada etapa vencida. E a última ideia principal dessa etapa de eliminação é a importância de impor os limites. Com os novos meios de comunicação, as pessoas têm a ideia de que nós estamos disponíveis o tempo todo. Isso faz com que a linha entre trabalho e família se torne cada vez mais tênue. De acordo com o autor, os não-essencialistas enxergam os limites como uma demonstração de fraqueza e incapacidade. No entanto, o que mais acontece é a perda de qualidade nos resultados causada pelas falhas ou pela falta de limite. Em contraste, o essencialista reconhece que os limites são cruciais, pois eles permitem eliminar as demandas e problemas de outras pessoas e focar naquilo que é realmente essencial. A quarta e última etapa desse livro está relacionada à execução. Parte 4, executar. Na última parte do livro, o autor ensina a criar um sistema para executar as atividades que você identificou como essenciais. A execução é algo realmente fundamental e por isso esse é um mantra que a gente carrega aqui na Voito com a nossa frase, a execução transforma o sonho em realidade. Tudo isso que foi falado até aqui é muito importante, mas o que vai fazer diferença é isso aqui. E esse é um mantra que a gente carrega dentro da empresa. Vamos então a algumas dicas sobre a ótica do autor para que a gente aumente o nosso potencial de execução. Primeiro passo, prepare-se. Uma preparação bem feita é crucial para evitar que problemas inesperados atrapalhem o andamento de um projeto. O essencialista aceita que não é possível prever ou controlar todo o contexto. Por isso, ele sempre se prepara para o pior ou estabelece planos e alternativas diante do que pode surgir. Para te ajudar, o autor propõe as seguintes práticas. Sempre adicione 50% do tempo necessário na sua estimativa. Dessa forma, você se protege de eventuais surpresas. Margem de segurança. Muito cuidado. Tem que se avaliar o contexto de adotar essa referência. Outra recomendação é simule diferentes cenários. Assim, você pode traçar um plano e já saber de antemão como agir em determinadas circunstâncias. Outra ideia muito importante a respeito da execução é identifique e remova os obstáculos. A principal ideia desse capítulo do livro é que um essencialista aumenta sua produtividade removendo obstáculos que estejam atrapalhando, em vez de tentar fazer as coisas mais difíceis para produzir mais. Para isso, o autor explica que você deve parar e pensar antes de começar um projeto. Quais são os obstáculos da minha jornada para cumprir ou para finalizar essa tarefa? Essa percepção vai te ajudar a encontrar a melhor maneira de solucionar o seu problema e aumentar o seu progresso. E é muito importante gerenciar o progresso. Esse é o próximo ponto. Visualize o seu progresso. De acordo com o autor, o essencialista avança aos poucos e, no fim, alcança grandes resultados. Ao longo do processo, ele faz questão de celebrar ao passo de cada pequena vitória. Essa visualização do progresso é uma poderosa ferramenta para melhorar a visualização das atividades e aumentar a motivação e engajamento da equipe no decorrer de um projeto. Outra recomendação é criar uma rotina. Os hábitos são fundamentais. Quando estamos fazendo coisas dentro de uma rotina, sua realização acaba sendo mais fácil e natural. A ideia desse capítulo é que você deve estabelecer uma rotina para o seu progresso. Para isso, você deve eliminar os hábitos que não são essenciais e trabalhar com aqueles hábitos que são benéficos para você. Dito isso, eu faço um parênteses e uma recomendação num livro que também existe um pocketbook aqui no nosso blog chamado O Poder do Hábito. É o best-seller sobre esse assunto e vai te ajudar a criar hábitos de sucesso que aumentem seu potencial. E por fim, e não menos importante, mantenha o foco. O autor fala sobre a importância de se manter focado no que é mais importante no momento, de acordo com as prioridades que você definiu nas suas práticas anteriores. Ele faz uma importante distinção. A multitarefa não é inimiga do essencialismo, mas o multifoco sim. O multifoco é um problema porque nós não conseguimos concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Ao tentar fazer isso, nós apenas nos enganamos e diminuímos a nossa produtividade. Diante desses quatro pontos tratados nesse livro, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Essa é a grande questão. Os ensinamentos desse livro não são fáceis de ser aplicados. Ser uma pessoa essencial, que foca apenas no que é essencial, é um grande desafio. É importante ter em mente que você não vai se transformar em um essencialista da noite para o dia. É um conjunto de rotinas, de hábitos e da sua cultura que vai fazer você se transformar dessa forma. Para finalizar essa conversa, nós alencamos três dicas que podem te ajudar a se tornar o essencialista. Primeiro, comece devagar. Aos poucos, identifique e elimine as coisas que não são essenciais na sua vida. Segunda dica, coloque o maior esforço possível naquilo que você considerar essencial. Terceira e última, foque em fazer uma coisa de cada vez. Se você curtiu esse conteúdo, o nosso blog tem um link para a aquisição da obra completa. Aproveita que você vai estar lá e deixe seu comentário. Se tiver alguma sugestão de livro ou algum conteúdo que você queira absorver, eu tenho certeza que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Ah, e aproveita também e recomenda para os seus amigos, porque o que é bom deve ser compartilhado. Te vejo sempre e até mais!